Ministério da Previdência Social analisa projetos para reduzir déficit de sistemas estaduais e municipais. A reportagem é de Simone Feltz. A reportagem é de 6 bilhões de reais, recursos para completar a previdência e pensões de 380 mil mililitros, e principalmente o crédito anônimo do Estado. Ou seja, os legislantes terem investido em outras áreas no Espamento Augusto, pois representantes de legítimos próprios e previdência de todo o país, Entre eles, o Presidente Lerner, Walter Rory e a gente que viveram com o país, com a capital de autos em Brasília. Eles pediram mais cento de projetos para muito conseguir o teste. Essas coisas que hoje não tem nenhuma questão de planaragem, que causam desprezão, como a questão das tensões, a questão de possibilitar que os municípios organizam a rede como se torce e a questão que possibilita também um empréstimo consignado aos servidores que os eram efeitos. Também destacaria a questão das novas propostas de recursos novos. Nós temos já, em parceria com a Caixa Federal, organizada e pronta uma monoporia, que nós estamos falando, neste momento, é na Liga Preg. É uma população citadinha que há uma possibilidade em buscar até 15 bilhões ao ano de recursos novos para os mesmos próximos do país. E, como você dizia, vai parar assim em vigor. As medidas podem ser repetidos só, principalmente, desde que não são as suas previdências provas, em um prazo de 20 anos. A expectativa de que os projetos possam ser encaminhados ao Congresso Nacional, aí nesse ano. Ministro, você comprometeu conosco que, a semana que vem, vai fazer uma análise em profunda com o seu pessoal da equipe. E quem estaria tentando conversar ou com a Previdência ou com a Casa Civil, que eu vejo a estrutura desses projetos? Porque o nosso entendimento é que nós precisamos encaminhar isso o mais rápido possível para tornar isso leira, para sustendente. Ou, como o seu governo está no decreto, que é possível fazer a forma dedicada. Subiu para 99 o número de pacientes com dengue na capital. 41 contraíram a doença em outros estados. 58, no entanto, foram vítimas do mosquito Aedes aegypti em Porto Alegre. 29 casos surgiram no bairro Partenon, na região leste da cidade. O descarte irregular de lixo causa problemas à saúde da população e gera grande prejuízo aos cofres públicos. O DNLU gasta mais de um milhão de reais por mês somente para o recolhimento dos dejetos colocados em locais inapropriados. Por isso, acumulado no tremendo baldio, além do baldio, provoca a proliferação de roedores e também incertos, motivo de preocupação do departamento municipal de limpeza urbana, já que esse tipo de ambiente facilita a reprodução do mosquito transmissor da gangue. Este número de focos, ele estudado pela falta de combustível, levou a parte das pessoas que acabam descartando no caso do imune, pelas vias públicas, das praças e intelemas públicas ou particulares que a turma que proporciona a mistura de caídas e na reforma. O DNLU aponta que Porto Alegre tem 459 forcos de lixo em local irregular. A falta de concentração de comunidades faz com que 23 caminhões recolham de 500 toneladas e resíduos representados em terrenos particulares todo o dia. Os produtores são notificados e tem 15 dias para a retirada do lixo. Se isso não ocorrer, a própria equipe do DNLU faz a limpeza e a conta do serviço é acrescentada ao valor do IPTU. Nós temos um sistema de coletas que são realizadas, coletas domiciliadas, produtivas passam no mês para verecidos. A região que é dirigida pelos ponteiros também tem mais sobre coleta de limpeza. Porto Alegre é uma das três capitais brasileiras que terá atendimento psicológico para vítimas com a ditadura militar. O projeto Clínicas do Testemunho foi criado pelo Ministério da Justiça e tem duração de dois anos. E mesmo ali, ela ficou na prisão em meio do ano de depressão. Após ser libertada, a angústia dela aumentava à noite, para vencer os traumas dos com terapia da mídica psicológica. Estão usados fantásticas, mas um deles que eu queria, que hoje não tenho mais, obviamente, mas o que eu queria, que hoje não tenho mais, obviamente, mas o que eu queria muito. E por que eu tinha a mesma altura? Porque há as torturas a respeito das amigas. Eu queria dizer que foram estudos, que eu tenho de estudos, quando eu tenho de uma criança, e sou de uma turma. Não. Já tinha estudos que cê também. Eu tinha estudos que brilhe a tricô mal ao redor, mas na turma dura, não estava vendo. Não conseguia desde que dormir e exportassem suas saúde. Mas hábitos das duras, eu tenho de um trauma. Hoje estou vivindo que varazinha que teve esse detalhe. Estou tranquila porque eu tenho muito amor a Moore dos Beirah e nem acredito profundamente na possibilidade de uma transformação especial. Então, eu continuo a fazer uma misturidade. Muitos não conseguiam atender o erro, por isso que a comissão de administração do Ministério da Justiça faz com um projeto de ricas de testemunho. Enquanto a lei, ela vai funcionar no seguimão de tróis de impostos da chão psicanalítica. O que é o atendimento? É que ele proporciona uma escuta, uma escuta que não existe, mas tem que ter o efeito de trauma que essas pessoas vivem frente à violência de Estado. Na capital da música, a clínica de testemunho vai atender cerca de 70 pessoas que são vítimas de violações por parte do Estado e também parentes em até segundo grau. São marcas que estão, que têm efeito e que continuam tendo efeito e que, através da possibilidade de escuta, através da possibilidade da prova, através da possibilidade de que isso possa acompanhar, tanto no nível espiritual, tanto no nível humano, o que a gente chama, assim, da quebra de um silenciamento, porque hoje, durante muito tempo, essa é a possibilidade de dar uma nova direção de recuperar, como que ele não é, dos aspectos psíquicos, dos elementos que podem ser mais puxos, de falar. Veja depois do intervalo. Reduzir em poucos meses, pela metade, o consumo de sal e açúcar nas escolas de Porto Alegre. A meta da Secretaria da Educação da Capital pode parecer ousada, mas uma pesquisa mostrou que ela deve ser prioritária. O encontro com as 70 técnicas de nutrição das escolas públicas municipais foi o primeiro passo da Secretaria de Educação da Capital para reduzir o consumo de sal, açúcar e gordura entre as crianças e adolescentes. O levantamento da própria esmédia constatou que o consumo desses itens por aluno a cada dia foi muito exato. A melhor parte da empresa pode reduzir os números, que não é normalmente de produção. A pessoa consome, por exemplo, os 20 filhos de sal ao mês. O mês te ver como é que a gente pode reduzir esse consumo de sal. E essa é a minha lógica que ocorre a nossa história como as famílias. A partir do mês que vem mulheres consumem vinte e doze salão a mês, estamos consumem químicos, mas chegam no nosso cadáver o produto com as poucas refinadas. A partir deste ano, a gente vai receber o produto natural, então, se eles não tem misturado com a açúcar mais caldo, a desagradura da quantidade de açúcar despeganificativamente, e a açúcar ainda que é uma açúcar mais integral, tem que ocupar as medidas além, como mais que também nós. O mesmo levantamento é um ponto de agnóstico de obesidade infantil, com 13% dos alunos das escolas municipais, enquanto a média nacional é 6%. A dificuldade para ajudar os hábitos alimentares dos estudantes é uma novidade entre as profissionais de nutrição, que vem da idade de casa, com alguns hábitos, com doses, balas, e a gente tem que estar esse hábito em comprar as verduras e as frutas. Isso é mais importante, mas não se consta. Deu um pedido de salgadinho, de escutas inicial, de direitos de direitos e tudo isso. Essas frases, daí, de fora, para a escola, e, a maior parte, tem o agrimento de muito gosto, de muito salgadinho, de usar ela, e, comem muita coisa de salgadinho, muito doce. Então, a costuma é gerar no gosto deles e é diferente para a gente parar uma organização da escola, Aprovado pelo Senado, os novos direitos dos empregados domésticos. A categoria agora está igualada aos demais trabalhadores de empresas privadas. São 17 novas regras, como a jornada de trabalho de 8 horas por dia, pagamento de hora extra e do FGTS, entre outras. A proposta de emenda à Constituição será promulgada no próximo dia 3 e entra em vigor imediatamente. O futebol dos jovens na Várzea de Porto Alegre é um espaço de integração e sonhos de profissionalização. No campo da Tuca, a comunidade que vive entre o sul e o leste da capital sempre valorizou o esporte. O improviso fala mais alto em diversos pontos de futebol amador. Em língua, em diversão, toda a comunidade é futebol, mas é uma burguesada que tem essa faixa clara. E eles, ao princípio, a primeira vez que o público é que viveu, é uma estrela que vai jogar bomba. Da burguesada vem a estrelação, não joga o tanto que ele veio de periferia, sabe? Então, até no peito, mas meio um pouco, ele acaba de chegar lá, ele descobriu que ele chegou a usar, ele teve um pouco de comunidade para eles agarrar, se tu meio que inspira a burguesada, sabe? Aí eles passam a entender o que ele vai jogar futebol, os patrões da minha espera na bola, né? Então, eu vou dar uma grande parte, e se eu não tiver mais uma das duas, eu tenho igual a gente, mas não tinha mais para fora. O nome da vida contra o da touca é por causa do preço que eles vão te motivar, mas em uma senhora, uma agirra com uma lei, eles que tiveram perdido de touca. Então, muitos velhos não tinham a mão de luz, e nós nos cantamos da casa. Então, ele ficou lá depois pro canto, dado a touca calva da touca, né? Então, pensou em que os jogadores talentosos podem alçar novos voos, não é fácil, porque todos os times próximos nos caem talentos no futebol de base. Nesse time, por exemplo, há poucos dias, durante 15 anos, foi para o Rio de Janeiro jogar nas categorias de boas e dos polêmicos. jogar nas categorias de boas e dos polêmicos. Aqueles que não jogam no futebol, não nos procuram montar, montar na linha e conversar muito com eles, mas, senão, nas futebol, elas não vão se tocar. Leonardo pretende seguir os mesmos passos do amigo e vestir a carreira de um clube de grande porte. O sonho é dele, mas a ideia é repartir. Daí adiante, o pedaço da realidade. Então, isso é um pouco mais que muitos. primeiro, quando os filhos estão subindo, é ajudar a nossa família, juntar a área, juntar tudo com as bebidas, montar esse programa. E, depois de tudo isso, eu vou voltar a mudar mais uma vez, nós vamos dar os polêmicos também. A seguir, você fica com o programa Estação Cultura. Mais informações à tarde, no TVE Notícias e, depois, no Jornal da TV, segunda edição. Voltamos da manhã. Meio dito que...